Tu és especial, miúdo Ah, sim? Posso senti-lo nas minhas perninhas desajeitadas Não há nada que tu não possas fazer Calma, calma, calma Miúdo, já chega, já chega Piu! Ajuda-me! Ok, plano de fuga, Beta Força Para onde é que ele foi? Olhem, está ali na varanda Deixa ver O que estará atrás da cortina é número 1 Mer! Já passou O grupo de termonas desajeitadas pirou-se Bem É bom ver-te, eu Tive saudades, eu Então é isto que os heróis fazem nas folgas Ai, eu não sou um herói Claro que és Toda a Grécia pensa que tu és o maior Desde que inventaram o pão de forma Isto é uma loucura Sabes, nem sequer posso sair à rua sem Ah, precisas de descansar Achas que a tua amabode vai Protestar se te ausentares esta tarde? Oh bem, não sei O Phil diz que eu estou muito ocupado Ah, esquece o Phil Anda comigo pela janela Contornamos os halteres Depois levantas a parede e saímos Uau, mas que dia! Primeiro aquele restaurante à beira-mar Depois a tal... tal peço O Édipo, não é? E eu pensava que tinha problemas Psst Vai, perder tempo! Sim, ataque, mana! Eu nunca pensei Que saltar ao trabalho fosse tão divertido É... nem eu Obrigado, Meg Ah, não me agradeças Ah, ops! Cuidado Ternuzelos, fracos Ah sim? Então é melhor sentares-te Então, tens alguns problemas com coisas destas? Ternizelos fracos? Não, não, nada Não tens fraquezas nenhumas Nem nos joelhinhos Hérnias discais Não Estou de perfeita saúde És perfeito, rapaz maravilha Obrigado Está melhor assim Não, a sério Sabes, quando eu era miúdo eu dava qualquer coisa para ser como toda a gente Querias ser mesquinho e desonesto? Ora, não são todos assim Claro que são Tu não és assim E como é que tu sabes? Só sei que Tu és a pessoa mais maravilhosa com Ternizelos fracos que eu já conheci Meg, quando estou contigo Não me sinto tão sozinho Às vezes é melhor estar sozinho O que queres dizer? Não te magoam Meg, eu nunca te vou magoar E eu não quero magoar-te Por isso vamos acabar com isto uma vez Por todas, antes que eu Nós É, já chega Já chega A festa acabou Andava à tua procura Calma, carneirinho A culpa foi minha Tu estás na lista negra Não piores as coisas Enquanto a ti, pá Vais já para o estádio E vais fazer o maior treino da tua vida A cavalo Ok, ok Desculpe Ah, isto passa Tocamarde Va, 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 va Va, 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 va Va Quê? Gariu Pornando A O O O O O O